Seleção Brasileira continua treinando em Turim. O que é pra ser treino, né? Como é que deve ser o treino? Treino tem que ser mais leve. Um dois, um dois, tá aqui o Lion. Treino é treino, jogo é jogo. Treino é treino, jogo é jogo. Essa regra é básica. O jogo tem que ser mais pesado. O jogo valendo é que é mais pegado. Aí sim, aí vale tudo. Nesse momento que alguns jogadores estão buscando garantir vaga de titular na Seleção Brasileira, o importante é manter a forma, mostrar o que já sabe e evitar excessos. Mas olha, Daniel Alves não pensa assim não. E quase tira o Pedro da Copa, hein? Impressionante. Vamos acompanhar. Teve quem dissesse que o Daniel Alves foi convocado pro Mundial só pra tocar, tan-tan. Mas ele tá tocando é o terror nos treinos. Que o digam Rafinha e Pedro. Tá mordendo o Good Crazy. Cuidado com a bruxa, homem. Já teve baixa na França. O atacante do RB Leipzig, Nkuku, teve a pior nessa disputa com o Camavinga, do Real Madrid. Foi no treino de ontem. Saiu mancando com o entorce no joelho e já com a passagem de volta pra casa, pra assistir a Copa com controle na mão. E se o Daniel Alves tá on fire, quem tem que abrir o olho é o lateral direito, que vinha sendo titular antes da certeza que o multicampeão iria pra Copa. Ele sabe também que ninguém foi pra lá pra tocar tan-tan, né Danilo? Aliás, só pra isso não. Cada um sabe aquilo que tem que fazer pra ter o espaço aqui dentro, né? Aquilo que é criterioso pro Daniel Alves é só dele. Tem a ver com aquilo que ele pode dar, tem a ver com aquilo que ele já fez, tem a ver com a história dele, é só dele. Aquilo que é critério pra mim é só meu. Esse é o Danilo, é um dos craques do microfone da seleção. Fala bem, rapaz. E lembra de 2018, quando teve lesão durante a Copa. É duro. Chegando na minha segunda Copa do Mundo, mesmo depois da primeira eu ter me lesionado e não ter conseguido participar de uma forma mais incisiva, esse momento eu me encontro muito preparado, eu diria emocionalmente, tecnicamente, fisicamente, pra poder estar na seleção brasileira, pra poder ter esse tamanho que eu tenho dentro desse grupo. Quem também se garantiu numa entrevista concedida ao The Players Tribune foi o atacante Anthony, do Manchester United. Lembrou a infância sofrida e até que enquanto já fazia gol pelo São Paulo, no Paulistão, morava na favela e dormia na mesma cama que o pai. Eu já pulei corpo morto pra ir pra escola, as pessoas vendendo aquelas coisas erradas, tinha as pessoas passando uma coisa pra outra, era bem em frente da minha casa. Eu sempre tive o plano A. O meu plano A é ser jogador, então o meu plano A é o plano A, não tem o plano B. História inspiradora do Garoto do Inferninho, favela onde morava em São Paulo. Mas hoje a chave mudou, aliás, a história mudou. Será o terceiro dia de treinos do Brasil em Turim, na preparação pra Copa. E se não for pra ir com a vontade do Daniel Alves, ou a lembrança da fome do Anthony, é melhor... Pede pra sair, pede pra sair. Não, Welson. Pelo amor de Deus, vai botar os caras agora pra brigar no treino? Não, tem que estar todo mundo inteiro. O Welson tá errado nessa, hein? Um dois, um dois, um dois. Roda de bobinho, campo diminuído, Travinha, tira o goleiro pra não machucar o goleiro, é isso. Copa é sábado, domingo. Goleiro só na piscina, treinando pra não se machucar, exatamente. Domingo é que tem a partir de domingo, não. Aí tá valendo tudo. Mas por enquanto vamos preservar a nossa seleção brasileira. Várias seleções já fazem os últimos preparativos antes do início da Copa do Mundo. Agora é o momento de treino e preparativos para alguns amistosos. Porque tem seleção que vai entrar em campo pra jogar. Como é, por exemplo, o caso da seleção de Portugal. Acompanhe. Já tem comemoração no Catar. É a alegria da torcida da Tunísia ao receber seu time em Doha. Um dos árabes a se classificar para a primeira Copa do Mundo no Oriente Médio. A Dinamarca chegou na noite desta terça no horário local. A Alemanha está aqui ao lado, treinando em Muscat, capital de Oman. Onde enfrenta a seleção da casa no último amistoso antes da Copa. Também na vizinhança, a Argentina treina em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. Sob aplausos da torcida, a seleção espanhola deixou Madrid para fazer uma conexão na Jordânia. Onde também tem um jogo antes do Mundial. A seleção portuguesa ainda está em Lisboa. No treino desta terça, Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes mal se olharam. Os dois jogadores do Manchester United se afastaram depois das pesadas críticas que o maior astro de Portugal fez aos companheiros e ao time inglês. As equipes da Inglaterra e do país de Gales também já embarcaram. A Copa terá duas seleções do Reino Unido, que no Mundial do Futebol joga separadamente. Os ingleses viajam num avião chamado arco-íris, uma alusão ao símbolo LGBTQI+, cujo público é considerado criminoso pelo governo Qatar. No avião que transporta a seleção da Alemanha, a frase diversidade vence está na fuzilagem. Por aqui, política e futebol devem sim se misturar nas próximas semanas. A Copa do Mundo é um projeto de Estado para esse país que não poupou esforços nem dinheiro. Apesar disso, alguns das centenas de hotéis que foram construídos especialmente para o evento ainda não foram inaugurados. E nesta terça-feira, o presidente da FIFA usou a força de um Mundial de Futebol para propor aquilo que muitos consideram impossível, uma trégua na guerra da Ucrânia. Na Indonésia, onde participa do G20, encontro das 20 maiores economias do mundo, Gianni Infantini pediu aos dois lados para que interrompam os combates e permitam a criação de corredores humanitários. Não seria a primeira vez que o futebol pararia uma guerra, mas mesmo a festa, que já se vê nas ruas de Doha, dificilmente vai convencer ucranianos e russos, últimos anfitriões do Mundial, a repetir essa história. Pois é, é muito impressionante, inclusive, o pedido do Infantini, da FIFA, para que houvesse essa pausa durante a Copa do Mundo. Inclusive, a coisa ficou um pouco mais grave depois dos ataques à Polônia, que aconteceram agora nesses últimos dias e que podem agravar ainda mais a crise na Ucrânia e na Rússia. Vamos torcer para que nada disso aconteça e que só a disputa em campo é que possa prevalecer nesses próximos meses, nessa Copa do Mundo que se aproxima. E você acompanha tudo na TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí, Cidade Verde Amarela.